Gente, há duas semanas estamos planejando vir pra Paquetá, viemos, mas a questão é, disseram pra mim, gente que mora aqui, que a praia estava poluída, e tem gente falando que não estava. Olha, o tempo tá maravilhoso, dá uma olhada. É um sol! Esse solzinho tá queimando, tá? É, tá queimando mesmo, Gisele. Tá queimando. Deixa eu falar, deixa eu falar minha defesa. Fala, sua defesa, fala. Só que, querido, quando eu vim pra cá, o tempo estava maravilhoso, o céu estava azul, e as praias não estavam poluídas. Agora, se a mulher que mora aqui disse pra você que estava poluída, primeiro, por que você veio? Porque, ó, olha aqui, tô queimando, tá? Segundo, cala sua boca porque a Gisele está queimando, quer ver? Peraí, Gisele, mostra aqui. Aqui, eu tô queimando, bem fraco, mas tá. Não interessa, mas ela está queimando. Tá queimando. Não, o sol tá bom, vê se tá parecendo eu, sua lesada. Tá. O sol tá bom, realmente tá bom, eu consegui queimar um pouquinho minhas costas, peguei uns broncos. A bateria tá indo embora, hein? Toma, pra quem fica lá, be... Naquela porra daquele lugar. Naquele lugar, essa aqui tá maravilhosa. A Wilma, a Wilma se filmando, eu posto coisa dessa. Eu, irmã, não tenho mais nada pra quedar não, minha filha. Coragem, colega. Coragem, colega. Mas, pra quem tá bom, é bonito, ó. Agora, se alguém vem em cima de um forão, eu vou usar o que a gente pode passar. É, porque nem almoço, nem banho que vai tomar um papo da água e da praia. Realmente, não dá pra tomar banho e o sol está aparecendo, cala a boca, Flavinha. Tá esquentando, tá esquentando. É uma derrota só, mas pra quem tá bom. É bom pra morar só, pra quem tem casa aqui de piscina. Porque quem vem, três idiotas, acorda quatro e meia da manhã, vem achando que tem um sol, tá fudido. Agora eu vou desligar que a Wilma tá encarando um carinha ali. Beijo.